Olá! Hoje eu estou aqui com uma professora muito especial. Olá! Lilia Bittencourt, do canal English Yourself. E hoje a gente vai bater um papo sobre aprendizado de inglês. Antes de mais nada, queria que tu se apresentasse, caso as pessoas não te conheçam ainda, apresenta teu canal, apresenta teu trabalho. Eu sou a Lilian Bittencourt, eu tenho um canal English Yourself e também um curso de inglês online. No meu canal eu dou várias dicas de inglês, de como se virar em diversas situações no dia a dia, gramática. Tem muitas dicas legais, gente. Eu estava olhando os vídeos dela, já aprendi um monte de coisa que eu não sabia, falei pra ela. Tem vídeo comigo lá no canal dela também. A gente está sempre aprendendo alguma coisa, né? Exatamente. A Laura mora aqui há 5 anos, eu dou aula há 23 anos e mesmo assim eu aprendo coisas novas todos os dias. E aí eu convidei ela pra gente gravar sobre um assunto que é sobre sotaque e pronúncia. Eu confesso que eu não acompanho muito a comunidade de inglês no YouTube, mas eu vejo algumas vezes. Eu falei pra Lilian antes de começar o vídeo e vou falar aqui porque a verdade tem que ser dita. Verdade. Eu acho que o brasileiro ele é muito mean quando a gente fala sobre isso. O brasileiro é bem maldoso um com o outro, principalmente nesse processo de aprendizagem e eu acho que é isso que prejudica muito o aprendizado de todos os alunos. E errar faz parte do processo de aprendizagem. Até a gente guarda muito melhor quando a gente comete um erro e alguém corrige e você fala, nossa, é importante praticar. Eu acho que a gente só realmente aprende um idioma e melhora praticando muito. E sem, a gente só pratica se a gente vai deixando de lado esse medo de errar. O primeiro medo deles é, não falo inglês, e aí? E o segundo medo é, ah, eu falo inglês, mas e se eu errar? E o meu sotaque? Então, levando em consideração isso, é tão ruim assim ter sotaque? Não. Eu acho que o sotaque, inclusive eu gravei um vídeo pro meu canal com a Kimberly, que é minha amiga americana e foi minha professora muitos anos. A gente falou sobre isso. O sotaque, ele faz parte da nossa personalidade. Eu sou uma professora de inglês, mas eu sou brasileira. Então, tem sim o meu sotaque brasileiro por trás do meu inglês. Principalmente como professora, eu tenho que falar inglês perfeitamente. Mas é possível falar inglês perfeitamente, ter uma pronúncia boa e mesmo assim ter um sotaque. O nosso inglês não é o inglês de nativo, né? Você mora aqui há cinco anos, você deve perceber isso, né? Essa diferença do inglês que os brasileiros falam e o inglês dos nativos. Existem vários cursos de accent reduction, que é pra reduzir realmente esse sotaque. Qual que tu acha que deve ser, então, o principal foco de alguém que tá interessado em falar inglês, ficar fluente em inglês? O mais importante é se comunicar. Mesmo que aconteça algum erro, algum misunderstanding nessa comunicação, é importante a comunicação que o seu objetivo seja atingido. Então, eu tô aqui pra pedir um prato num restaurante. Consegui me virar, me comuniquei, aprendi coisas novas? Ótimo, missão cumprida. E aí você vai melhorando cada vez mais e estudando cada vez mais, né? Antes de eu vir morar aqui, eu já fazia aula de inglês, fiz muito tempo aula particular também, mas o que pegou quando eu cheguei aqui realmente foi a pronúncia, foi os sons que a gente não tá acostumado, como o TH, como os... TH é o terror dos brasileiros. Nossa, o L... RL, né? Nossa senhora! Eu acho que o que a gente tem que se focar mesmo é em tentar sempre pronunciar da maneira certa. Se tiver sotaque, tipo... E make yourself understood, né? Exatamente! Contanto que te entendam. Quando a pessoa fica focada nesse negócio, ai, eu tenho sotaque, ai, vão saber que eu sou brasileiro, você vai ficar eternamente frustrado. Sim. Então, eu acho que a prática é o mais importante. Não vale ficar preso nos erros, no medo. É prática. Tanto o speaking, quanto o listening, quanto o writing, reading, leitura, a gente só melhora praticando. Por que a gente tende a entender melhor um brasileiro falando inglês do que um nativo? Na verdade, ele fala como a gente fala. Então, já é... Fica mais fácil, realmente, de entender. No meu curso, no English Yourself, todos os áudios são gravados por nativos, desde o comecinho. Eu acho importante esse contato com o inglês nativo. Por isso também que eu dou várias dicas de assistir séries, assistir filmes. E aí, você vai ouvindo e cada vez vai ficando mais fácil. E eu acho que quando você pratica muito o listening, fica mais fácil o speaking também. Agora, que mesmo morando no Brasil, você já está acostumado a ter contato com o inglês, realmente, do dia a dia, a hora que você vem para uma viagem, você está muito melhor preparado. O gringo não te julga. Não. É só o brasileiro que julga. E isso é até triste, assim, de perceber o quanto os próprios brasileiros prejudicam o aprendizado dos outros brasileiros, né? Quando a gente está em outro país, é todo mundo muito mais acolhedor. Eles vão valorizar o fato de você ser um estrangeiro e falar inglês. Se chega um gringo no Brasil, um italiano que fala bem português, um americano que fala bem português, Nossa, mas como você fala bem português. E nem fala tão bem. Comete erros igualmente. E tem um sotaque. Tem um super de um sotaque. Agora, se é a gente, então acho que a gente tem que se empoderar com relação ao inglês. Não tenha medo de falar, não tenha medo de errar. Mas até tu sair desse casulo e tu encarar o teu medo, não é um processo fácil. Não é. E aí, a pessoa vem e, tipo, corrige de maneira escrachada, não de uma maneira, tipo, para ensinar. Eu, como professora, dou aula há 23 anos. O que eu já peguei de alunos traumatizados com o inglês, que passam a odiar o inglês por causa dessa exposição. Quanto tem gente traumatizada realmente com o inglês. Aprender, o falar, tem que ser gostoso. Porque senão vira um trauma, uma coisa chata e aí você não aprende mesmo, né? Em vez de valorizar o que você não aprendeu, olha o tanto que eu ainda tenho para aprender. Não. Olha o tanto que eu já aprendi. Que agora, nessa viagem, queria que tu desse esse exemplo de coisas que tu percebeu e a pronúncia correta, no caso, não falando de pronúncia dupla. Se teve três palavras em, não sei, em 24 horas aqui. Eu lembro de duas. Tá, pode ser. Muita gente fala fifth, e eu, inclusive, falava fifth, e é fifth, não tem esse som de i, né? É um som de fifth, fifth. Tem a região que você falou, o bairro. Ah, Greenwich. Greenwich. Todo mundo fala Greenwich. Greenwich. E é Greenwich. Tipo, falei, como? Não nessa viagem, mas eu já fiz curso de pronúncia, e depois de anos, estudando e dando aula, por exemplo, a pronúncia de house, que é com som de S, e no plural é com som de Z, houses. Roupas também, que a gente, todo mundo tenta pronunciar esse TH, e na verdade, a pronúncia é a mesma, de fechar, close, close. Então, tem várias palavrinhas que vão vindo, e que a gente, no dia a dia, vai aprendendo, às vezes, fazendo um curso, realmente, de pronúncia. Mas só uma coisa importante pra gente mencionar, é que, realmente, às vezes, erros de pronúncia podem causar uma certa confusão, né? Um misunderstanding. Nossa, tem muito classe. É? Praia. Nossa, é. Que é. Eu falei essa semana, eu queria falar praia, ainda bem que eu tava com uma amiga, então ela falou, não, tu tá falando a outra palavra. Beach e bet. Que o praia é mais longo, né? Beach e bet. Melhorar sempre a pronúncia, estudar inglês, sempre, sempre procurar aprimorar, mas também não ter esse medo de errar, que impede o seu, que impede e prejudica o seu aprendizado, né? Quais são os três sons mais tricky pros brasileiros? Eu acho o som do TH, principalmente, e ele ainda tem dois sons, né? Que tem o som do S e o D, né? Que é o som que a gente chama de voiced. E unvoiced. E unvoiced. E unvoiced. E unvoiced. Eu tenho um vídeo dos dois no meu canal, e aí eu falo da super salsinha sem sal, porque se você pratica muito esse som da língua presa, do S, né? Treinando esse som no português, e aí fala o TH correto. Eu acho o som do R e L muito difícil. Nossa. Girl, world, né? Que é esse R. E uma coisa muito comum dos brasileiros também é o som do E D, que a gente tem a mania de colocar esse som do E D, né? Id. E nem sempre. Nem sempre. É porque no português a gente pronuncia todos os sons, né? Por exemplo, talk, que é falar. No passado ele tem um somzinho de T, talked. E todo mundo fala talked, né? É um erro de pronúncia, mas acaba sendo um erro comum dos brasileiros, né? Então acaba sendo um pouquinho... São as heranças da língua portuguesa. As heranças da língua portuguesa. Lília, muito obrigada. Foi ótimo. Eu te agradeço. Thank you very much. Não deixem de ir no canal da Lília. E os vídeos dela são muito velhos. O conteúdo é maravilhoso. Eu já tava vendo lá. Vejam tudo, vejam o curso dela. E vão lá ver os vídeos que tem no canal da Lília com a minha participação também. Que eu acho que estão bem legais. Ficaram super legais. Várias dicas muito boas de New York. Não esquece de se inscrever no canal, de ir lá no canal da Lília também. Vou deixar o Instagram dela aqui também pra vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. See you. See you. E aí Tchau.